Olá pessoal, aqui é o professor Douglas Maioli falando. Vamos resolver agora então o exercício de apoio 2 lá da semana 1 de matemática básica. Então o primeiro exercício é esse daqui, né? Fazer a soma do número 2, 3 na base 5 com 3, 4 na base 5. Só lembrando sempre que esse daqui não é 23 e esse daqui não é o 34, né? Porque a gente está na base 5, assim fica uma outra quantidade. Então vamos fazer, ó, tem dois jeitos de a gente fazer essa conta. Então a gente pode pegar, por exemplo, ó, eu pego 2, 3, está na base 5 e vou somar lá com 3, 4 na base 5, né? Aí uma forma é a seguinte, lembrando, como está na base 5, esse primeiro aqui corresponde ao 5 elevado a 0. Esse segundo aqui corresponde ao 5 elevado a 1. Então aqui o 3 vai estar multiplicando com 5 elevado a 0 e o 2 aqui vai estar multiplicando com o 5 elevado a 1, né? E esse daqui, mesma coisa, esse primeiro aqui vai estar com 5 elevado a 0 e esse segundo vai estar com 5 elevado a 1. Então aqui eu vou ter o 4 vezes o 5 elevado a 0 mais aqui o 3 vezes o 5 elevado a 1. Então isso daqui significa o 3, 4 na base 5 e isso daqui significa o 2, 3 na base 5. E a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma soma. Então primeiro, como que a gente vai fazer a soma? A gente soma o que tem, a potência que tem a mesma base e o mesmo expoente. Então olha aqui, base 5 expoente 1 e aqui também base 5 expoente 1. Mesma base e mesmo expoente a gente soma. Essa potência com base 5 expoente 1 está acompanhada pelo 2. Essa potência de base 5 expoente 1 é igual e está acompanhada por 3. Então quando a gente vai somar, a gente pega aqui 2 mais 3 vai dar... Se eu tenho 2 do 5 elevado a 1 mais 3 do 5 elevado a 1, no total eu tenho 5 do 5 elevado a 1. Vamos ver o 5 elevado a 0? Aqui eu tenho 3 do 5 elevado a 0 e aqui eu tenho 4 do 5 elevado a 0. No total eu tenho 7 do 5 elevado a 0. Esse daqui, esse 5, lembra que se não tiver nada no expoente, quer dizer que é 1? 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1. E o outro aqui eu vou copiar. Então aqui eu só lembrei que se não tem nada no expoente, quer dizer que é 1. E esse 7, o que eu vou fazer? Não pode aparecer um número 5 ou maior na base 5. Apareceu um 7. O que eu faço? Eu vou separar ele, juntar 5. Então o que acontece? Se eu pegar esse 7 e juntar 5, vai sobrar quanto? Vai sobrar 2. O que eu fiz foi só pegar o 7 e separar ele. Pegar ele, juntar um grupinho de 5, sobrou 2. Aqui, o que a gente faz? Olha aqui. Como que a gente faz multiplicação de potência da mesma base? Multiplicação de potência da mesma base, a gente conserva a base e soma o expoente. 1 mais 1, 2. E aqui, o que a gente faz? A gente faz a distributiva, né? Aqui, a gente pega aqui, ó, distribui. O 5 elevado a 0, multiplica o 2. E depois o 5 elevado a 0, vai multiplicar o 5. A gente vai fazer a distributiva. Então aqui, vai ficar mais. Esse 5, multiplica o 5 elevado a 0. Esse 2 vai multiplicar o 5 elevado a 0. Só que o que acontece aqui? Lembra, ó, não tem expoente o 5, né? Mas, se não tem expoente, qual que é? É 1, né? Então aqui vai estar 5 elevado a 2. Aqui, de novo, a gente tem uma outra potência de base igual. Base igual, conserva a base, soma os expoentes. 1 mais 0, 1. E aqui, 2 vezes 5 elevado a 0. Então aqui, não tem nenhum número multiplicando o 5 elevado a 2. Quem que tem? Se não tem nenhum número multiplicando, é 1. Aqui, mesma coisa. Não tem nenhum número multiplicando o 5 elevado a 1. Quem que é? Se não tem nenhum número, é 1. E o 2 vezes 5 elevado a 0. Então, o que que acontece? Que número que deu no resultado da soma? O 5 elevado a 0 está acompanhando o 2. Então, o 2 é o primeiro. Depois, a gente tem o 5 elevado a 1, que está com 1. Então, 1 é o segundo. E depois, o 5 elevado a 2 está com 1 também. 1 é o terceiro. Então, a resposta é essa daqui, o B. Ah, professor, e aquele método que você explicou? Então, vamos fazer pelo aquele método? 2, 3, mais 3, 4. Na base 5, o que a gente faz? Soma. Juntou mais que 5, a gente tira 5. 3 mais 4. 3 mais 4 é 7. 7 dá para tirar 5? Dá, né? 7 tira 5 é 2. Então, o que sobrou aqui, o 2 vem para cá. Tirei uma vez o número 5, esse 1 sobe. E aqui, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. O 6 é maior ou igual a 5. Então, dá para tirar 5, né? Estou tirando 5 porque o 5 é a base. 6 menos 5 é 1. Então, aqui vem o 1. Tirei uma vez o número 5, o 1 sobe. Como não tem mais ninguém para somar, se 1 desce. Então, a resposta também dá 1, 1, 2 na base 5. Ok? Então, os dois métodos dá para fazer, né? Esse daqui dá bem menos trabalho, né? E vai bem mais rápido. Vamos para o exercício 2? O exercício 2, agora ele pede uma multiplicação de... Uma multiplicação de números na base 3, né? Como que a gente faz multiplicação? A gente pega lá o 10. Multiplica pelo 21. Aqui é na base 3, né? O que a gente vai fazer? Se deu menor ou igual a 3, fica. Se deu maior que 3, a gente tira 3. Vai tirando 3 até ficar menor que 3, né? Vamos ver aqui, ó. 1 vezes 0, 0. 0 é menor que 3, tudo bem. 1 vezes 1, 1. 1 é menor que 3, tudo bem. Vamos para o 2? Para chegar no 2, eu passo por uma casa, então coloco um 0. Vamos pegar o 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 é menor que 3, é. Então, tudo bem. E aí que a gente faz... Soma, porque não tem mais ninguém para multiplicar, né? 0 mais 0 é 0. 1 mais 0 é 1. 1 é menor que 3. E 2 soma com ninguém é 2. Então, ou seja, nesse caso, é um exemplo que a gente fez a conta, ok? Deu o mesmo resultado que fizesse na base 10, né? Se eu colocasse 10 vezes 21, daria 210, né? E o 1, 0 vezes 2, 1 na base 3 também dá 2, 1, 0, né? Mas esse não é o 10, esse não é o 21, esse não é o 210 que a gente está na base 3, né? Só os algarismos que são os mesmos, ok? Então, a resposta é 210, na base 3. Exercício 3. Como que escreve o número 145 na base 6, né? Como ele não falou a base, então a gente está supondo que é base 10. Então, 145 na base 6, né? Você lembra como que a gente faz? A gente vai pegar... Como que transforma base 10 para qualquer base? A gente pega o número e vai dividindo por 6 até o quê? Até chegar a um resultado menor que 6, né? Ou seja, menor que a base. Vamos dividir por 6. O 1 não pode, né? Pega o 14. 6 vezes 2 é o que chega mais perto, né? 6 vezes 2 é 12. 14 menos 12 é 2. Desce o 5. Agora, o que chega mais perto é o 4, né? 6 vezes 4 é 24. 25 menos 24 é 1. Pega esse resto aqui. 24 é menor que 6? Não. Então, continua. Vou dividir por 6. Na verdade, dá o 4, né? 4 vezes 6 dá exatamente 24, né? Então, ou seja, vai ficar um resto. 0, pega o 0. O 4 é menor que 6, é? Então, esse último resultado aqui que eu peguei, que eu cheguei, que é o resultado que eu cheguei quando é menor que a base, vou pegar agora de trás para frente, né? 4, 0, 1. 4, 0, 1. Na base 6. Então, aqui 4, 0, 1. Na base 6, ok? Vamos para o exercício 4. Então, vamos lá. Você quer comprar um produto em um site no valor de 124 reais. Acontece que você só possui moedas digitais no valor de 7 e 12 reais. Qual é a quantidade mínima de moedas digitais que você irá utilizar, né? Então, vamos pegar variáveis que eu vou usar. X e Y. X é quantas moedas de 7 reais eu vou utilizar. Y é quantas moedas de 12 reais que eu vou utilizar. Então, se eu pegar 7X mais 12Y, o que a gente tem? 7 vezes a quantidade de moedas de 7 que eu tenho. Mais 12 vezes a quantidade de moedas de 12 que eu tenho. É tanto de dinheiro que eu vou precisar. E quanto que eu preciso? 124. Ok? Primeira coisa. Será que esse daqui existe solução? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o MMC entre 7 e 12, né? Vamos fazer o MMC aqui no cantinho, ó. 7 e 12. 7, 12. Quais são os números primos? Vamos lembrar? Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, né? Vamos ver aqui, ó. O 2 dá para dividir? Dá. Divide só 1, né? Só divide esse. Esse não dividiu. 12 por 2 dá 6. 2 de novo? Só divide esse. 2, mais uma vez? Não dá, né? Só o 3. Só divide esse. E aí, o 7 só divide esse daqui, né? Ok? Vai dar 1. Beleza. Esse só divide 1, esse só divide 1, esse só divide 1, ou seja, não teve nenhum primo que dividiu os dois ao mesmo tempo. Quer dizer que o MDC entre 7 e 12 dá 1. Esse MDC, que é 1, é divisor de 24, é todo número, 1 é divisor de todo mundo. Então, 1 também é divisor de 124. Porque se eu pegar 124 dividido por 1 dá 124, né? Então, quer dizer que tem solução inteira. Aí, outra coisa. Vamos usar o teorema 2 lá da aula, ok? Quem não pegou essa aula de como resolver a equação de alfantina, eu vou colocar também aqui embaixo para vocês assistirem, ok? Tem o teorema 2 lá da aula, fala o seguinte, se o MDC é 1, ok? A solução vai ser dada por essa fórmula aqui, né? A gente só precisa saber o quê? Só precisa saber qual é a primeira solução, ok? E a gente... Esse A e B é porque a fórmula é a seguinte, né? A equação de alfantina é desse jeito. AX mais BY mais C. Ou... igual a C, desculpa. AX mais BY igual a C. Então, ou seja, eu já sei que o A é o que acompanha o X, que é 7, o B é o que acompanha o Y, que é 12, e o C é 124. Só precisa achar uma solução. O que eu faço? Eu vou testando aqui. Se eu testar o Y zero, o que acontece? Aqui fica 12 vezes zero, dá zero. Aí o 7 vai passar dividindo, 124 por 7 não vai dar uma resposta exata. Então, não vai ser uma solução inteira. Eu vou procurando até achar uma solução inteira. Eu vou testar aqui o Y1. Então, vamos pegar o Y1. Então, vou pegar aqui, ó. 7X mais 12. Troco o Y por 1. Igual a 124. 7X, 12 vezes 1 é 12. Passo para o outro lado, 124 menos 12. 124 menos 12, eu sei que é 112, né? Aí eu passo esse 7 dividindo. 112 dividido por 7, se a gente fazer quanto vai dar 16? Opa, duas, uma resposta inteira. Ou seja, com X e Y inteiro, né? Então, vamos colocar aqui uma resposta. Essa resposta aqui, ó. Vou colocar aqui em qualquer lugar. Aqui da minha tabela. Porque as respostas inteiras sobem para sempre, para cima e para baixo, né? Porque eu vou pegar qualquer K inteiro, né? Lembrando que aqui é K inteiro. Então, eu posso pegar qualquer lá, K negativo ou positivo, né? Que seja inteiro. Então, eu peguei aqui, ó. Resposta. X16, Y1. Opa, achei uma resposta. Essa primeira resposta, só lembrando, eu achei por tentativa e erro. Eu joguei Y0, não achei o X inteiro. Joguei o Y1, achei um X inteiro. Beleza. Então, essa é a primeira resposta. Y1, X16. E o que eu faço? Eu substituo aqui, ó. Então, o X vai ser quem? O primeiro X que eu encontrei, que é 16. Menos o B. Quem que é o B? É o 12. Menos 12K. E o Y vai ser o primeiro Y, que é 1, né? Mais A. Quem que é o A? É o 7. 7K. Lembrando que aqui no Y aparece o A, e o A é o cara que acompanha o X, no caso o 7. Aqui no X aparece o menos B, e o B é o que acompanha o Y, que no caso é 12. Ok? Então, o que a gente faz? O X, para cada um que acontece, que aumentar no K, ele vai diminuir 12 no X. Então, ou seja, conforme eu for aumentando o K, o meu X vai diminuindo 12. E para cada um que aumenta no K, o Y aumenta 7. Então, ou seja, eu estou aqui. Se eu ir para o próximo, acontece o quê? 1 mais 7, o Y vai para o 8. E o X, 16 menos 12, vai para 4. Então, eu tenho outra resposta, X, 4 e Y, 8. Ou seja, uma resposta era de X, 16, 16 moedas de 7 e 1 moeda de 12. Outra resposta é 4 moedas de 7 e o Y, 8, 8 moedas de 12. Vamos ver mais respostas? Então, aqui, o Y, 8, para o próximo, a resposta aumenta 7. 8 mais 7, 15. E aqui, diminui 12, né? 4, tira 12 e fica menos 8. Opa, tem como ter moeda negativa? Só se for dívida, né? Mas no caso aqui, não é. Eu vou comprar alguma coisa. Então, negativo, não posso. Excluo. E se eu continuar aqui, vai continuar negativo X. Vamos para cima? Para cima. Que número que eu coloco aqui, que quando eu tiro 12, dá 16, né? Porque quando eu vou aumentando, está tirando 12. Eu tenho que, então, achar um número que quando eu tiro 12, vai para 16, que é o 28. 28, tira 12, vai para 16, ok? E aqui, que número que eu coloco aqui, que quando eu somo 7, dá 1. É o menos 6. Menos 6, quando eu somo 7, dá 1. Opa, outro negativo. Não pode, que eu só que posso. Eu só posso ser natural, né? Então, o que acontece? Só tem duas respostas possíveis. Mas o que ele quer? Ele quer a quantidade mínima de moedas. Vamos ver. Aqui usa 16 mais 1, aqui usa 17 moedas nessa solução. E aqui usa 4 mais 8, aqui usa 12 moedas nessa solução. Então, esse usa 12, usa 17. Então, a quantidade mínima de moedas para você conseguir fazer essa compra usando só essas valores de 7 e 12 é 12 moedas. Resposta B, ok? Então, muito obrigado por acompanhar o meu canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí